Bom dia meninas, tô aqui com essa cara amassada, hoje é sábado, acabei de secar o cabelo E tô tomando minha aguinha com limão, né, pra desintoxicar Agora vou maquiar rapidinho, que hoje tem... Olha a olheira, gente Vou botar aquela dica, vou botar um gelinho aqui, alguma coisa gelada Pra amenizar, que eu dormi muito tarde ontem, nossa É isso, vou maquiar rapidinho, não vai dar pra gravar, porque já é em cima da hora Que eu vou fazer a cobertura lá do Bazar Beneficente da Giovanna Antonelli Vou mostrar pra vocês Então meninas, fiz a maquiagem bem rápida, básica, assim, tá mais clean, nude Baton Rouge, vocês sabem que eu gosto, esse dia tá muito calor Mas então já tô indo lá pro Bazar E assim que chegar lá eu filmo tudo pra vocês, pra mostrar Vai ser dois dias de Bazar pra ajudar três instituições Mas lá eu mostro direitinho pra vocês e filmo todos os detalhes Tô aqui com o mozinho E meninas É isso Tchau Tchau Gente, cheguei já aqui no Bazar, tá lotado, lotado Agora eu tô aqui no stand da Eudora Ó, tá rolando maquiagem aqui, fica, né? Dá um tchau, equipe, só Dá tchau Oi, oi A gente vai falar agora dos produtos da Eudora que tá rolando aqui Bazar da Giovanna Antonelli com a Eudora Isso aí Fila Boisil A gente fez a maquiagem de hoje da Giovanna Antonelli E ele vai falar os produtinhos que usou Sim, a gente hoje usou o Bronzé, né? A Giovanna A gente usou a nossa base Temos a nossa Perfect Face Muito boa O batom que a gente usou foi esse aqui, o Terracota Um tom de bronze, né? Para os lábios, vamos dizer assim Por isso que chama Terracota Precisamos a nossa máscara de cílios Que é a Turbo 0.5 Que é uma máscara que ganhou vários prêmios esse ano E o nosso Bronzé Muito lindo O nosso Bronzé, ele é maravilhoso Cláudia Leite, mega viciada Você quer perguntar, é o que você mais usa na Cláudia, né? Gisei Ai, legal, bacana Ficou uma maquiagem mais... Mais de dia Mais de dia, né? Pra ir pro dia Exatamente Ai, bacana Obrigada Obrigado a você Menino, cheguei agora pouco E eu confundi várias vezes Eu tava tentando gravar vlog E eu falava, explicando as coisas Achando que tava fazendo snap Tá uma loucura gravar vlog Fazer snap Ainda tem muita coisa bacana lá E o melhor de tudo, né? Que é pra ajudar três instituições Eu deixei o nome lá no Instagram Mas tem a Eudora também apoiando Maquiando as meninas que estiverem lá Aqui falando com vocês Achando que tava gravando Gente, tava gravando nada Ó, já tirei a maquiagem Já tomei banho Ai fui olhar no roubo do meu celular Falei, gente, que é dos vídeos que eu falei Sumiram Tudo bem, gravo tudo de novo Então acho que eu tentei mostrar pra vocês Mais ou menos lá Como foi o base a Beneficente Foi super bacana Tinha muita coisa pra poder comprar e ajudar Tinha o stand da Eudora Que tava com os produtos de maquiagem Pra maquiagem E eu ganhei um kitzinho de produtos da Eudora E vou mostrar aqui pra vocês O primeiro, gente É esse bronze divino É o bronze divino Aquele quarteto Olha, gente, que lindo Ele tem quatro tonalidades É a intenção O principal dele é que ele adapta em qualquer tom de pele Já que ele tem essas quatro tonalidades E pode ser usado como blush bronze Eu tô louca pra testar e mostrar pra vocês O outro Ó, já abri tudo Porque eu tinha gravado O outro que eu ganhei foi essa loção hidratante corporal Da linha Lumes E ele tem um cheiro muito bom Que inclusive veio esse perfume aqui também da Lumes Deixa eu pegar aqui, ó A base dele é muito bonita, gente O cheiro é muito marcante O cheiro é muito bom Veio esse batom também Que, gente Eu fico apaixonada quando vê a cor Ó É... Deixa eu ver aqui É o Roxo Euforia Muitos de vocês já devem conhecer Que ele tem efeito mate Olha o tom Meu Deus A lampira Essa máscara É 5.0 Aqui, ó Eu já adoro aquela maximazinha O Leste Dois pra usar tudo E assim que eu testar Eu vou mostrando tudo pra vocês aqui no canal No blog Olha o filho, gente Acabou de tomar banho Mamãe Vai seca agora, né, filho? Né, filho? Tá deitadinho, ó Olha como lhe obedece Mamãe Prefiro aqui do que perto só Que eu não gosto de perto só Agora tá indo pro festival de food truck Né, mozinha? A gente não almoçou hoje Quase não comeu Então a gente tava pensando aqui O que a gente vai escolher Eu já vi que tem churros Tem um caminhãozinho de churros Mozinha tá pensando nos hambúrgueres Né, mozinha? É, churros também Não vai derrubar do sal, né? Então, aí como a gente Agora a fome tá batendo Que a gente não comeu direito hoje Não almoçou Então vamos ver o que que tem de bom lá E o bebê vai junto Porque pode, né, bebê? Porque pode Você também vai, né? Pro food Música 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 Ó o primeiro prato que a gente pediu aqui Puscoos, tá no sol Esse branquinho que é mesmo? É, queijo golda Hum Temos aqui Com um bebezinho Já tô cheio Rosinha, tá cheio? Ha 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 Ainda não Ele falou que só vai sair daqui torto Igual a rodízio Tá muito bom isso aqui Nossa, isso aqui é um parque de inversão Pra quem gosta de comer Não tô aparecendo não É um parque Pra quem gosta de comer Mostra aí, dá uns 360 Já mostrei Eu tô aqui só na espera dos churros Ó o meu olho, gente Hoje foi demais Eu acho que eu já tô Eu só tô querendo um franguinho Que tá bem aqui atrás de mim, ó Esse franguinho aqui Eu queria mais um hambúrguer Hambúrguer? Então eu vou comprar esse hambúrguer de frango Além do de frango Que eu tô doida pra ir pros churros Bebê, tá gostando do que? Tá gostando do bebê Meu hambúrguer Só eu vou comer Olha o que tinha aqui Churritos Meu Deus Quanto tempo, mozinha? A gente esperou pra comer isso aqui? Uma hora Não, mozinha Anos Muito tempo Pega aqui Devagar, mozinha Devagar Gostou? Muito bom Mozinha tá sendo comido com o mosquito Vambora Vambora E o olhinha tá me puxando Gente, acabamos de chegar Tô morta Hoje em dia foi um pouco cansativo Porque agora eu vou voltar pra essa roupa Que eu tava passando a tarde Dei uma paradinha Porque a gente ia sair pra comer E agora eu vou voltar Mas espero que vocês tenham gostado De me acompanhar nesse sábado Desculpa Meus olhos tão bem apertadinhos Tirei a lente Porque o dia inteiro Ela chega nessa hora, tá? Então a gente comeu um bocadinho, né, gente? Desculpa Me mostrar tanta gordice Aqui nos vídeos Mas tem um dia que A gente ficou a semana inteira Mantendo a linha Malhando Mas tem um dia que, assim Tem que manter o equilíbrio A gente sentiu aquela vontade de comer Então tinha essa oportunidade A gente As outras vezes a gente tentou E foi destruído Mas nunca dá Abra muito aí Mas hoje deu pra gente comer E deu pra levar o bolinho também Então foi isso Eu quis compartilhar com vocês Já que, né? No vlog, né? Mostrar o que acontece no dia Foi isso Espero que vocês tenham gostado De me acompanhar nesse sábado Se vocês quiserem mais vlogs Já sabe Clica em gostei aqui Pra eu saber que vocês estão gostando E gravar mais E tem filho Chegou aqui Pra ir embora Pra dar tchau, né? Chegou o filho Que tomou banho hoje Beijo, fica com Deus E até a próxima Você vai ficar aí olhando? Você quer dar tchau? Bata Bata aqui com o amor Bata aqui Eeeeeee E patinha Por que sapatinha assim? Por que? Bata aqui com o amor Eeeeeee Eeeeeee Bata aqui com o amor E aí 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 E aí